Rapaziada, hoje eu vou montar aqui com vocês um setup completo, bonito, gastando o mínimo possível. Focado realmente em periféricos de boa qualidade, bonitos e baratos. Vai ser realmente um custo-benefício total. E no final eu vou testar esse setup completo. Então vamos lá montar. Bom, vou começar aqui então pelo mousepad. Esse aqui é o mousepad do AliExpress. O tamanho dele é de 400 por 300 por 3 milímetros. Ou seja, 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 3 milímetros de espessura. É um mousepad que tem uma artwork bem bonita. A superfície dele é mais puxada por speed. As bordas dele são costuradas e o desenho acompanha nas bordas, o que deixa ele muito mais bonito. Não fica com aquelas bordas pretas. A base é emborrachada pra não ficar deslizando sobre a mesa. No dia a dia, pra jogar e pra trabalhar, ele vai servir muito bem. Na época que eu comprei ele, eu paguei 26 reais com os impostos. Acho que eu peguei uma promoção muito boa lá. Nem lembro como que eu paguei esse preço. Porém, agora ele custa por volta dos 80 reais com os impostos. E no geral, aqui ele tem uma qualidade bem decente pra esse preço. Pro teclado eu vou trazer essas duas opções aqui que valem muito a pena. Primeiro eu vou falar aqui do Ajax AK680. É um teclado no formato 65%, sendo muito compacto. Aqui na mesa ele vai ocupar pouco espaço, vai sobrar bastante espaço pro mouse. Ele vem com um switch aqui de boa qualidade, que é da própria Ajax. Switch muito bom. No meu caso eu peguei Switch Red. Tem outras versões de Switch no anúncio pra você poder escolher. E aí você pega o que mais te agrada. O que importa mesmo aqui é que é um switch de boa qualidade. Não vai te dar dor de cabeça, double click em nada. E se por acaso der algum problema, o que pode acontecer em qualquer switch, ele vem com alguns switches reservas aqui na caixa pra você trocar. Eu acho o design desse teclado muito bonito. Ele tem esses desenhos que referem a jogos aqui, ó. Muito legal, cara. O design dele eu acho muito bacana mesmo. Ele tem essa iluminação Rainbow, apenas backlight. Não passa pelas teclas. É um teclado apenas cabeado. E no geral, ele vai atender muito bem aqui pra jogar. Quando eu comprei ele, eu paguei 105 reais com os impostos. E em promoções, você consegue pegar por esse preço mais ou menos. Agora, a segunda opção aqui é o Mechanic K500 B84 TKL. Esse aqui é um teclado no formato TKL já. Ele tem bem mais teclas. Vai ocupar um pouco mais de espaço aqui. Porém, pra trabalhar vai ser um pouco melhor. Mas mesmo assim, ele é bem compacto. Esse aqui, no caso, vem com um switch ruano. Que também é de ótima qualidade. Tem um controle de qualidade muito bom nessa marca. Não tem fama de dar double click em nenhum problema. Você não vai ter dor de cabeça com esse switch, tá? Switch de boa qualidade. No anúncio, tem outras versões de switch pra você escolher. Porém, eu peguei no head aqui, que é o que eu preferi no momento. As cake apps deles são em double shot. Ou seja, nunca vão se apagar com o tempo. Porque são dois plásticos prensados. Ele também tem uma iluminação rainbow aqui. Pra você conseguir ver as teclas à noite. No caso do B84 aqui, a iluminação passa pelas cake apps. Ele também é um teclado cabeado. E na caixa vem esse cabo com esse Lzinho. Pra ficar melhor aqui no setup, né? Já vai indo lá atrás do monitor. E na caixa também vem aqui, switch reservas. Pra você trocar. E no geral, ele vai te atender muito bem pra jogar e pra trabalhar. Na época que eu comprei aqui o B84 TKL, eu paguei 108 reais com os impostos. E em promoções você consegue pegar mais ou menos por esse preço. Pro mouse, eu escolhi aqui o VXZ Dragonfly R1. É um mouse que você pode usar pelo Dango 2.4 GHz. Se você usar aqui perto, não vai ter delay praticamente. Inclusive, ele vem aqui com o extensor. Pra você poder usar ele bem pertinho. Conecta aqui no extensor. Esse cabo para corde também vem na caixa. É um cabo para corde de boa qualidade. Você deixa aqui perto. E usando aqui perto, você vai ter ali um MS de delay. Como se fosse um mouse com fio. E dá também pra usar por cabo. Ele é construído em um plástico de boa qualidade. Os switches principais aqui são muito bons. Switch de boa qualidade. Os botões laterais aqui tem uma boa suavidade. E o scroll dele também é bem decente. Ele vem com o sensor top de linha. Que é o 3395. Que vai conseguir rastrear aqui tudo perfeitamente. Inclusive, ele vem com bastante bateria. Dura mais ou menos 75 horas. Ele também suporta Dango 4K. O que diminui o tempo de resposta dele pra 0,25 milissegundos. E o mais importante é que ele suporta, cara. Praticamente todas as pegadas muito bem. Pegada palma, ele se encaixa bem. Se você tem uma mão média. A pegada claw também se sai muito bem aqui. E a pegada fingertip também se encaixa bem. Eu uso claw. Às vezes uso o fingertip. E ele se encaixa muito bem aqui pra mim. Ele pesa apenas 48 gramas. E pra jogar, isso é uma maravilha, cara. Ele fica muito leve aqui. Pra acertar balas vai ajudar um pouquinho. Nessa versão, que é a R1 Pro. Eu paguei R$243,00 na promoção. Nessa versão aqui, que é o R1 Pro. Eu paguei R$253,00 com os impostos. Peguei em uma promoção. Ele vale muito a pena. Porém, no anúncio tem outras versões. Tem a versão mais barata, que é o Dragonfly R1 SE. Ele também vale muito a pena. As diferenças que ele tem são poucas. E pelo preço ser bem menor, ele também vale muito a pena. No caso, a diferença do R1 SE é que ele vai ter o sensor 3395 SE. Ele é um pouco pior, porém você não vai sentir diferença. Porque ele vai rastrear também muito bem. Esse aqui, no caso, ele vai aguentar até 2.000 Hz no Dango. A bateria dele é de 35 horas e ele pesa 51 gramas. É pouca diferença. Ele é bem mais barato e vale também muito a pena. Você encontra o R1 SE ali por mais ou menos R$150,00 a R$170,00 com os impostos. Em promoções, eu acho que fica bem mais barato. E vale muito a pena. Para falar bem a verdade, qualquer versão dele aqui vale bastante a pena. Aí é bom você analisar e ver o que é melhor para você. Para o headset, eu vou trazer aqui duas opções. A primeira, que não é um headset, é um fone de ouvido. Esse aqui é o Sound Note Zero. Para você que quer economizar ao máximo, esse aqui vai ser a melhor opção para você. É um fone de ouvido que tem uma qualidade sonora muito boa. O microfone dele não vai ser aquelas coisas. Vai ser um microfone bem padrão de fone de ouvido. Porém, dá para você conversar ali tranquilo. É uma ótima opção barata para você que quer um fone que tem uma boa qualidade sonora. Esse aqui eu paguei R$93,00 com os impostos e ele sai por essa média. Vale muito a pena para esse preço. Tem uma qualidade sonora muito boa. Para jogar e para trabalhar, ele vai atender muito bem. Ele se encaixa bem no ouvido. Tem várias borrachinhas para você trocar e ficar confortável no ouvido. E abafa bem o som. Agora, a segunda opção aqui é o Havit H2002D. É um headset que tem uma boa construção em plástico e metal aqui na haste dele. Ele é bem resistente. Tem uma qualidade sonora bem decente pelo preço. Uma boa definição. A qualidade aqui do microfone dele é bem boa, cara, para um headset. Impressiona até. E uma dica, não fica removendo o microfone com bastante frequência porque pode dar problema, tá? Se você usa o microfone, deixa aqui. Se você não usa, tira e não fica colocando e tirando muitas vezes que pode dar problema, tá? No geral aqui, o Havit H2002D é um ótimo custo-benefício para quem vai jogar e para quem vai trabalhar também. Você encontra ele atualmente por mais ou menos R$169,00. Para o controle, eu vou usar aqui o Machinic G5 Pro. É um controle que pode ser usado por cabo, 2.4 GHz, que é onde vai ter menos delay, usando sem fio. E por Bluetooth também. Ele funciona aqui em Android, Nintendo Switch, PC e iOS. Ele tem uma ótima construção aqui no geral, plástico texturizado aqui atrás. Uma ótima tatilidade aqui nos botões. Os analógicos e gatilhos deles são bem precisos. Tem Hall Effect nos gatilhos e nos analógicos. Tem iluminação RGB e dá para configurar tudo pelo software dele. Ele tem também seus 600 mAh de bateria, dura bastante. A ergonomia dele é muito boa e para jogar vai ser excelente. É um dos melhores controles custo-benefício do AliExpress. Eu paguei R$216,00 com os impostos e ele sai para mais ou menos esse preço. Para o monitor, eu também vou trazer aqui duas opções. A primeira é o próprio LG Ultra Gear que está aqui. Ele é 24 polegadas, Full HD, 144 Hz, painel IPS, que tem boas cores, cara. As cores desse painel aqui são bem vivas. E tem um MS de tempo de resposta. É um ótimo monitor para jogar FPS. 144 Hz aqui ajuda bastante. E ele sai por mais ou menos R$950,00. Agora, a segunda opção que vale bastante a pena também é o T350 da Samsung. É um monitor 24 polegadas, resolução Full HD também, CT de 5 Hz e painel IPS, tá? Tem cores muito boas também. Está saindo por R$610,00 e vale bastante a pena. É um ótimo custo-benefício para jogar e trabalhar e que, de certa forma, não tem um preço tão alto. Algumas coisas interessantes para você decorar o setup é essa luz de cabeceira aqui. Ela custa mais ou menos R$50,00, R$40,00 por aí. Tem algumas outras cores aqui. Clicando em cima, você ajusta. É bem legal. Tem também essas plantinhas bonsai. Custa de R$10,00 a R$15,00. Essa lua RGB custa em torno de R$50,00, R$70,00 por aí. Também aquele cubo que tem várias cores e faz esse efeito bem legal. Custa mais ou menos R$50,00 também. E Light Bar que faz essa iluminação aqui na mesa e joga essa luz lá atrás. A luz lá atrás você pode ajustar. É RGB. E essa luz aqui que joga aqui, ela fica mais amarelada, se você quiser. Clicando aqui do lado, por exemplo. Olha lá. Fica mais amarelo. Uma Light Bar sai por volta de R$60,00, R$70,00. Agora vamos lá testar esse setup. Bom, esse foi o setup mais bonito e barato que eu consegui montar realmente. Ele ficou muito bonito, cara. Esse mousepad, ele assim, ele dá um visual bem legal pro setup. Esse teclado também é muito bonito. É um setup totalmente focado no custo-benefício. Todos os periféricos aqui são de ótima qualidade. Vai te atender muito bem pra jogar, pra trabalhar, no dia a dia. Pra você usar o PC no geral, vai te atender muito bem, entendeu? Você vai ter uma ótima experiência ali usando todos os periféricos. Esse mousepad que eu consegui montar, ele tá bem mais barato. E tem uma qualidade muito boa. Uma qualidade igual do anúncio que vende esse mesmo mousepad a R$150,00, R$200,00, tá? Essas duas opções de teclados que eu mostrei são opções ali pra quem... Uma opção que é a que eu tô usando no vídeo aqui agora é o Ajax K680. É a opção mais compacta pra quem quer jogar e tal, se vai ocupar menos espaço. É um teclado bem bonito também. E ele tem uma qualidade muito boa também, switch de qualidade e tudo mais. A segunda opção é o K500 B84 TKL. É um teclado um pouco maior pra quem vai trabalhar e jogar, vai servir melhor. Ele também tem switch de boa qualidade. No geral, dois teclados que valem muito a pena, tá? Baratinhos ali, valem muito a pena. Esse mouse aqui que eu recomendei é muito custo-benefício, tá? O mais baratinho, como eu mostrei. Ele entrega bastante e é bem barato ali. Então, é o melhor mouse barato que você consegue encontrar. É um mouse bem leve, cara. Pra jogar FPS vai ser muito bom. Pra ajudar no dia a dia também é muito bom. Ele também é sem fio, 2.4 GHz. Então, não tem fio atrapalhando. Switch principais são excelentes. E no geral, é um mouse muito bom, tá? Tem o sensor top de linha ali, R$33,95, que rastreia perfeitamente. No geral, é um dos melhores mouses baratos que você encontra. Cara, eu acho que é o melhor mouse barato que você encontra hoje pra comprar. E olha que eu já testei muito mouse aqui, hein? As duas opções de headset, entre aspas, que eu dei. Uma opção é a mais baratinha pra quem quer economizar ali. Pega o fone de ouvido. Tem uma qualidade sonora muito boa. Qualidade de microfone ali, padrão de fone de ouvido. Mas dá pra conversar. E por R$93,00 ali com os impostos, ele vale a pena demais. É um excelente fone de ouvido. Tem uma qualidade sonora excelente. A segunda opção é o Habit H222D. É um headset. A partir de R$169,00, você pega ele ali, mais ou menos. E a construção dele é excelente. Qualidade sonora também bem decente. Qualidade de microfone dele é muito boa. Pra um headset é muito bom mesmo. E no geral, vale muito a pena, tá? O headset é muito bom. O controle, não tem nem o que falar. É um excelente controle que eu escolhi aqui. Vale muito a pena. Boa construção. Ótima tatilidade nos botões. 600 mAh de bateria. É um controle muito bonito. Tem iluminação RGB. Tem um software completo pra você mexer nele. E cara, por R$210,00 que você pega com os impostos ali, vale muito a pena. Pra jogar, melhor opção, tá? Melhor opção custo-benefício aí. Monitor, eu dei duas opções também. A opção pra quem quer jogar FPS ali, vai no LG Ultra Gear. 144 Hz, painel IPS, Full HD, muito bom. E pra quem quer, pra jogar ali, ter uma fluidez maior, vai melhorar a precisão. Você acerta mais balas. E a opção mais barata é o Samsung T350. Ele tem 75 Hz, painel IPS, muito bom, boas cores. E o Full HD também, cara. Um excelente ali, monitor mais barato. E pega por mais ou menos R$610,00, vale muito a pena, tá? Falei sobre algumas coisinhas pra decorar também. No geral ali, pra deixar mais bonito. Vou deixar todos os links na descrição. Comenta aqui como é que é o seu setup. Se hoje você tem um, se você não tem. Comenta se você pretende montar esse que eu falei. Ou se você pretende montar outro. Comenta aqui que eu gosto de conversar com vocês. Eu vou te ajudar, talvez, se você quiser. Uma ajuda, né? Já pergunta aí no comentário, fechou? Ou você pode comentar também em garrafa de água, que faz toda a diferença. Deixa o gostei, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou. E aí